Música Ordem à Luz Representando a Academia Bruno Santos Marcelo Música 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 Vamos, vamos, vamos. A CIDADE NO BRASIL 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 Aplausos 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? Boa! 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 Tranquilo hein? Tranquilo! Pega mais, pega mais Bora, bora, bora É isso aí, bora É isso aí, bora Banzu, Banzu, Banzu Banzu, Banzu Banzu, Banzu 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 É isso aí, bora Por precisão de medida Banzu Banzu Boa! Boa!